Inclusive é uma possibilidade de você estar faturando, você estar montando o seu negócio com um consultor. Ah, John, eu não sei nada. Cara, você sabe fazer um anúncio, você sabe criar um canal, você sabe administrar uma fanpage, você sabe administrar um Instagram, você sabe criar um blog, você sabe criar um site. Você sabe muito mais do que o dono do mercado, pode ter certeza disso. E você sabe muito mais do que o dono da padaria. Cara, oferece, de repente é uma chance de você montar o seu negócio através da internet. Você vai estar prestando serviço, é um dos caminhos. Você pode ser um afiliado vendendo produtos, você pode ser um produtor e você pode ser um prestador de serviços ou ter um e-commerce, que é uma das alternativas que o Anderson também oferece lá. São três jogos que você pode jogar na internet. O jogo do produtor, que é o cara que tem o curso e que vende o curso, vende o conhecimento. O jogo do afiliado, que é o que promove o curso do produtor e ganha uma comissão por isso. E o jogo do prestador de serviços, que fica junto, barra e-commerce, que é o que vende produtos físicos online. É as três formas que você tem de você trabalhar através da internet e faturar. Para todas elas você vai precisar do marketing digital, mas você não precisa estar inserido no nicho marketing digital. Tchau. 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 Tchau.